Música Comissão Nacional da Eleição se lança o boletim em voto e a sexta-nê. A foi no encontro ao Primeiro-Ministro Tauro Matanduak e a Residência Fora Odele, Quinta-nê. Presidente da Comissão Nacional para a Eleição, José Agostinho da Costa Bela-Rateten, CNE se aprova com o conteúdo de voto na eleição presidencial de Nian e a sexta-feira, semana-nê. E a aprovação do boletim em voto se participa direita com o candidato Cira, o representante de cada candidato. O boletim em voto, há uma data que se convida ao candidato Cira, ele é o CNE representante para a sua prova, e ele é contente com o boletim, para que o senhor tudo aprova, concorda, e procura na empresa para o atual imprimir o começo. Além de, a Comissão Nacional eleição Mós e a sábado, semana-nê, se discute no aprova-calendário da campanha eleição presidencial cada candidato Nian. Campanha Beleção Presidencial TINANE, SEHAHU, IALAURANGRUA, FULANGMARSU, NOSEREMATA, IALAURANGSANUSINEN, FULANGMARSU. Agostinho da Costa, ZEMEN A CIDADE NO BRASIL